Provocando reações e muitas críticas nas redes sociais e instituições religiosas e liberais, a surpreendente decisão da Presidente do Supremo Tribunal Federal, a Ministra Rosa Weber, que pautou para amanhã o julgamento do processo que autoriza a prática do aborto no Brasil até a 14ª semana de gestação. As manifestações contrárias são realmente muito procedentes. O julgamento será em sessão virtual, não será presencial. Os ministros terão até o dia 29 de outubro para inserir em seus votos um sistema eletrônico do Supremo. E o mais criticado, a Ministra vai se aposentar no dia 2 de outubro. Ela está relatando esse processo controvertido desde 2017, portanto, há mais de seis anos. Por que não esperar um longo debate ou uma decisão do Poder Legislativo? Trata-se, mais uma vez, de ingerência no Judiciário sobre o Congresso Nacional, que tem a prerrogativa constitucional para decidir sobre também essa matéria. Contudo, como em outras ações de grande repercussão política e popular, o Congresso Nacional também se omite nesse caso. Há vários projetos tramitando no Legislativo Federal com direções distintas e até contraditórias. Matérias proibindo teminantemente a prática do aborto, admitindo apenas em caso de estupro e gravidez de alto risco, como dispõe a atual legislação penal. Em outras, retirando a proibição e legalizando o aborto no Brasil, retirando esse caráter criminoso. Pesquisas realizadas no país nos últimos anos indicam claramente que a maioria dos brasileiros tem posição contrária às teses abortistas. Apenas uma minoria admite a interrupção da gravidez por qualquer motivo. Projeto que trata da descriminalização do aborto deu entrada no Senado em 2017 e foi arquivado em 2018, sendo desarquivado em 2019. Até hoje, essa matéria está parada nas comissões técnicas da Câmara Alta do Congresso Nacional. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, Em 2021, chegaram à Justiça Brasileira, em todos os estados, um total de 411 processos novos relativos ao crime de aborto, provocado pela gestante ou com seu consentimento. A pena prevista no Código Penal é de 1 a 3 anos de prisão para quem praticar o aborto. Este julgamento tem impacto semelhante àquele que trata da liberalização das drogas no Brasil. Também faz decisão pelo Supremo. O processo de discussão já tem 5 votos autorizando o uso da maconha, considerada a porta de entrada de drogas entorpecentes. O exemplo mais contundente sobre essa liberação está hoje na Califórnia e em outras regiões dos Estados Unidos. Califórnia, como todos sabem, é o estado mais rico dos Estados Unidos. Várias cidades estão com grandes áreas transformadas em verdadeiras cracolândias, principalmente em Los Angeles e em São Diego. São milhares de zumbis consumidos pelas drogas. E tudo começou exatamente pela liberação autorizada pelo governo da Califórnia. Muito obrigado mais hoje pelo privilégio da audiência. Um grande abraço a todos e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.